O Hospital Professor Serra de Castro foi adaptado e conta com alas específicas para atender pacientes sintomáticos respiratórios. Uma equipe exclusiva atende na área externa do hospital e faz a triagem dos pacientes que chegam à unidade hospitalar. São 20 leitos disponíveis e 4 enfermarias para acompanhar o paciente de acordo com seu quadro clínico. Também há uma ala específica destinada a possíveis gestantes com sintomas de coronavírus. Em uma outra ala separada, os demais atendimentos à população seguem sendo realizados normalmente. O hospital conta com uma equipe médica e demais profissionais preparada e trabalhando dia e noite no atendimento aos pacientes no combate ao coronavírus. A Prefeitura está fazendo a sua parte. Faça você também a sua. Lago da Pedra contra o Coronavírus. Lago da Pedra contra o Coronavírus.